O que a gente vai fazer agora, gente? Aquela ali tá de Havaianas, hein? Por gentileza. Você sabe dizer onde a gente aluga um carro? Olha lá um casal de Havaianas. Por favor, onde é que a gente aluga um carro? Obrigada, hein? Ah lá, tem mais dois de Havaianas ali. Vamos lá. Oi, moça, por favor, onde a gente aluga um carro? Eu tô muito desculpa, eu não entendi. Desculpa. Speak English, do you? Sim, sim. É brasileira? Onde é que a gente aluga um carro? Sei não.